Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Flávia Pessoa e hoje eu vim falar de cabelos. Gente, pra quem não sabe, eu fui na feira Rio Beleza e no encontrinho que tem do lado da Sou Dessas e em Beleze, eu recebi da Sou Dessas uma máscara que eu tô apaixonada. O nome dela é Pode Vim Quente Que Eu Tô Podendo. Você já deve ter ouvido falar e você vai ouvir falar muito dessa marca porque ela chegou chegando. E eu recebi, ó, essa máscara aqui. Ela tem extratos de pimenta e óleo de amaranto. Eu já ouvi falar que é muito bom. Essa foi a primeira que eu experimentei e eu quero experimentar muitas ainda porque, ó, é maravilhosa. Ela é aquele tipo de máscara que você fica viciada porque você só quer usar ela. Ela deixa o cabelo da gente maravilhoso. Você pode achar até estranho, mas assim que você pegar ela e passar no seu cabelo, você vai sentir umas microsferinhas no seu cabelo que vão se dissolvendo que vão fazendo uma leve esfoliação nos seus fios e dá realmente um aquecimento. Só que ela aquece e depois ela para. Não é nada que vai tocar fogo no seu cabelo. Não precisa ficar preocupado. E, gente, ela tem um cheiro maravilhoso. No modo dela... Olha como é que ela é branquinha. No modo dela de usar, tá escrito que quando você lavar, você pegar o excessozinho do creme e fazer uma esfoliaçãozinha no seu couro cabeludo por ter esse... Essas esferinhas, né? Esfoliantes. Que é o que? Como ela tem estrada de pimenta, essa esfoliação vai ajudar a oxigenar o seu couro cabeludo que vai ativar o seu crescimento e uma maior durabilidade aí do brilho no seu cabelo porque passou dois, três dias. Eu lavo meu cabelo dois, dois dias, mas esses últimos dias não deu pra me lavar. Eu fiquei uns três dias depois que eu passei ela e eu continuei sentindo meu cabelo limpo e continuou brilhoso e continuou macio. É verdade, gente. Eu gostei muito dessa máscara. Eu coloquei ela na minha etapa de nutrição, mas você também pode botar na restauração porque ela mesmo diz aqui, Nutri, Restore da Mega Brilho. E é isso mesmo que você vai sentir. Seu cabelo vai ficar bem nutrido e restaurado, super brilhoso como vocês podem ver o meu cabelo aqui, ó. Tá super soltinho, super soltinho. Gente, o cheiro... Gente, dá vontade de comer essa máscara. Dá vontade de comer porque parece, sim, uma coisa, um doce, não um cheiro negativo. É uma coisa diferente, você vai gostar. Eu recomendo essa máscara, eu sou dessas. Experimente isso também. Não é merchan não, gente. É porque é bom mesmo. Um beijão, pessoal. Se você gostou, dá seu like aí, se inscreve no meu canal pra continuar a receber as minhas novidades que eu vou trazer aí pra gente, ok? Beijão e tudo com Deus.